voltamos, voltamos, vamos filmando também andando os vídeos, olha pra vocês que coisa mais linda aí essas caras antigas filmando aqui, 50 por hora muito bonito, olha morando perto dessas montanhas aí e olha, eu ia falar pra vocês, esse ano aí eu tava vendo na internet se posso tá enganado, mas diz que foi um dos anos que menos deu neve na Suíça isso aqui, olha, em outros tempos aí isso aqui era pra estar coberto de neve, viu era pra estar coberto de neve incrível é, o ser humano tá acabando pela natureza deixa eu dar uma limpadinha aqui muito bonito aqui tem umas gotinhas de chuva aí, olha mas é pouca coisa olha que legal aqui, essas partes aqui esses chalés muito legal muitos cafés, tem bastante restaurante pousada, chalés mas olha pra vocês verem o movimento de carro é tudo gente que vem pras montanhas, fazer turismo é tudo o pessoal que vem à procura de sair das cidades turistas vêm de outros países também, porque a Suíça é um país com muita muita potencial de turismo né olha pra vocês verem essas paisagens aí que coisa mais bonita né top das galáxias aqui que é 80, eu tô andando a 50 vou dar mais uma apertadinha aqui vocês conseguem ver lá no fundão lá, as montanhas aqui provavelmente, provavelmente não, acho que tem um rio ali que corre ali do meu lado lado esquerdo aí, tem um, não dá de rio mas dá pra ver a cerquinha, tem sim ó, um rio bem bonito é vinda em geleiras, lá de cima a Suíça, ela não fica o lago um mais longe que o outro, mais que 16 quilômetros ou seja, entre um lago e outro, a distância maior que existe é 16 quilômetros se tiver um lago aqui daqui 16 quilômetros, em qualquer ângulo que você rodar, você vai achar outro lago são 1330 e poucos lagos que tem, é chamada aí o berço das águas da Europa muita água vem de geleiras, essas montanhas, é muito bacana estamos no inverno ainda, tá tudo seco mas é, é como eu falei anteriormente, existe a beleza do verão e existe a beleza do inverno aqui são o inverno de as neves, né como pode não achar bonito, né muito montanhoso, essa parte mesmo da Suíça Alemanha é uma das partes que tem os verdadeiros alpes suíços mesmo, sabe é, onde tem as grandes montanhas mesmo que atrai aí aventureiros do mundo todo, hein esses muitos filmes às vezes que vocês veem, ou é feito na Noruega, Canadá ou na Suíça na Islândia também, esses filmes de neve, de montanha é feito nesses lugares aí, vocês estão vendo aí, ó esses rios aí tem muito, muita truta dá pra pescar, tem lugares aí na Suíça aí que você paga uma taxa ali, você tira um uma permissãozinha pra você ir pescar, pode sim se vê pouca gente pescando assim, né, pelo menos agora no inverno e tal, né, mas no verão você acha aí bastante gente que sai pescar aí no meio desses lugares aí é uma estrada bastante estreitinha aqui, a gente tá indo devagar porque estamos passeando, estamos bem no pé da montanha tô quase chegando em 13km do meu destino, a gente vai lá em Grandevalde já falei anteriormente, às vezes a gente pronuncia esses nomes muito errado, porque são nomes em outras línguas, né às vezes escreve-se de uma coisa e se pronuncia outra mas só pra você ter uma ideia, se jogar no Google vai achar fácil olha que bonito aqui, estamos bem nos pés das montanhas tá tudo seco a gente vai entrar num vale agora, um vale de montanha aqui bem top vou entrar aqui ó, à esquerda tem um enxalézinho aí pra vocês verem as placas aí ó, olha o enxalé aí beleza, agora vamos seguir aqui em frente passa o trem aqui amanhã eu quero ver se eu pego o trem pra vir lá do Interlac pra cá ó, tem o barão muito bonito aqui, nossa chique mesmo, olha essas torres antigas aí ó bonito aqui gente não tem como achar bonito, né o que vocês estão vendo aí é uns cachorrinhos, viu eles estão bem louquinhos pra sair já passearam bastante e agora estão ali eles estão filmando, eu falo pra eles ficarem quietos e eles ficam ali fazendo o haha deles aqui é 50 por hora, 80 já aumentou 60 de volta já estão passando por meio da cadeia de montanha aí ó tipo um vale que lembra bastante aquele vale europeu ali em Santo Catarina ali né Jarabá, Guaramirim é... Brumenau que vai ali por dentro ali ó é... Maçaranduba aquelas partes, lembra ou não lembra? claro que não tem tão, as montanhas não são tão altas assim né mas o estilo de caça, as coisas bem semelhantes olha aí como é bonito aqui ó era pra tá cheio de gelo aqui essa parte aqui deve fazer muito frio porque bate muito som se vocês observarem os detalhes ali na câmera vocês vão ver que embaixo tem um rio que tá passando bem do meu lado aqui direito eu não posso mostrar muito porque a entrada é bastante sinuosa daí eu tenho que prestar atenção mas vocês vão vendo aí que é muito legal estamos passando tipo assim entre duas montanhas vale e montanha tem um pouco úmido, asfalto aqui olha só essas casas de madeira são chalés são chalés suíço são os verdadeiros chalés muito bacana aqui a estrada balizada aí porque as pessoas vão se perder nem por causa do estirador de neve também até onde que eles a gente achou que ia ter neve pra cá viu mas talvez a noite mas hoje no momento nada mas a paisagem olha pra vocês verem isso gente que espetáculo que é isso aí estamos bem no meio do vale aqui no vale no meio dos álbios suíços aqui tem gelo na grama ainda congelado temperatura aqui está 9 graus mas com a sensação térmica de menos lá fora aqui tem aquela profissão lenhador então os caras que tiram lenha nesses matos aí cheio de serraria e de madeireira tudo controlado não é assim a deus dará não acho que se existe um país que melhor controla esse negócio de ralhamento das florestas é a Suíça as árvores são catalogadas não se pode tirar assim de qualquer hora de qualquer jeito não estou passando no meio do vale muito 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 legal uma visão é que se quando eu vou comprar um drone eu vou fazer a filmagem por cima viu logo logo estou só estudando aí um modelo bacana tem um Phantom 4 tem tem outros aí que estão saindo que está barateando bastante gente se vocês dizem aqui para trás de mim vocês querem as costas viu a paisagem Pena que não tem um lugar para parar aqui mas acho que eu vou dar uma parada aqui não aqui não dá aqui é particular se eu achar um lugar aqui eu vou parar que coisa mais bonita atrás de mim ficou uma paisagem eu falo de sério mas ali para frente deve ter alguma alguma mira deixa eu ver um pouco aqui olha só essas caras espetacular aqui é olha o trem olha o trem vindo lá amanhã vou pegar ele amanhã está dentro do bichinho aqui olha ele aí ó quadradinho bonito né Ah, vou fechar aqui, não faz muito barulho Olha só, gente Vamos lá pra trás das montanhas O cheiro aqui, a... Não tem bluição, não tem fumaça, sabe? É um abriso agradável Não, se vocês virem atrás de mim, vocês desmaiavam Que coisa mais linda que tá pra trás Na volta, amanhã vai dar de ver Vou filmar E com a montanha, rapaz, tá plantinha Olha só como vocês estão Subindo os alvos suíços aqui Veio que tu vê, tá lindo? No jaguar, na garagem Tá molhado aqui Tá devagarinho Estamos passeando, estamos jogando corrida Então, tá top das galáxias Nossa, atrás de mim aqui tá um... Câneo, assim, aquelas montanhas, viu? Muito, muito top Estamos subindo, estamos a mais 7km A gente chega lá no alto Olha ali Que chalezinho Comprei corrente pro meu carro Se pegasse neve aí, né? Mas não comprei especificamente pra vir pra cá, né? Eu tinha comprado antes aí Aí se... Pegar neve, a gente... Olha só aqui, gente Tinha um irante aqui Dava pra fazer uma foto top das galáxias aqui Acho que vocês vão ver um pouquinho ali, viu? Aqui tem um hotel Não dá de parada Não dá de parada Não dá de parada Muito bacana Vamos fazer um reconhecimento do caminho aqui Pra na volta a gente achar os pontos bacanas Que dá pra parar pra ir fazer essa imagem Enquanto estamos só subindo Olha essa imagem aí Pra vocês verem E aí, Paulo Félix Top das galáxias, né? Bonito aqui, né? O que vocês achando aí? Olha Nossa, gente Que top Deixa eu ver se eu acho um lugar pra vir parar Pra você não ver Tem que parar ali em cima Pra mostrar pra vocês aqui Já cheguei em cima Deve ter um... Olha o paredão de pedra Muito bonito Olha só Vamos pra entrar mais aqui Nenhum Partir da cidadezinha 60 horas Top das galáxias aqui Olha Muito bonito Agora peguei essa manhã E foi lá Top das galáxias Meu Deus Muito lindo Olha só Deixa eu ver O tempo tá fechado É o parquinho Ali O carro jogou a água Olha só Olha só Esses galáxias aí Agora vamos começar a entrar Nos nevoeiros aí Estamos quase chegando Um bindevão Um bindevão É 4 quilômetros Olha a paisagem Olha a paisagem Olha Tira muita lenha Essas florestas Elas são tipo Controladas Eles raleiam ela Controlam Aqui pistas de esqui Tem Teleféricos Tem tanta coisa Tanta coisa Se você viver assim Não sei se vão ficar Não dá pra ver Tem muita coisa Teria que viver aqui Um ano Só pra você conhecer As belezas De um pequeno lugar Nesse Tanta coisa Que tem pra você ver Tanta coisa Que tem pra você mostrar Eu que gosto Paisagem Olha só essa entrada As paredes de água Das montanhas Tudo congelado Eu que gosto de paisagem Onde a gente entra A gente vê Vira Vê paisagem A gente fica praticamente Assim perturbado Tem tanto ver Paisagem Olha pra vocês verem Aqui Já tá cheio de neve É uma parte que Praticamente Fica muito tempo Assim Porque Fica no meio Das montanhas E dificilmente Bate sol Aqui Então fica Essa paisagem Aí Com Muita neve Hoje é sábado Tá tudo Fechado Né Que é muito caro Aqui manter um funcionário Trabalhando Na semana Domingo À noite Essas coisas É É muito caro Então Fecha tudo Até em hotéis Até em hotéis Assim Você passou das nove horas da noite Não tem recepção Na maioria deles Alguns Assim Cidades muito Turísticas ainda tem Mas Na maioria das vezes É fechado É fechado Por acaso Não tem como manter um funcionário 24 horas lá Isso é muito caro Daí Não tem como Olha para vocês Olha para vocês verem o paisagem Aqui Agora o quinto de neve Aqui sim Maria Maria deve estar assistindo o vídeo Maria que veio aqui na minha casa Aqui você devia ter vindo Aqui você iria chonar A banda andou aqui perto Que foi Interlac Olha só Que chalézinho Mas é muito pouca neve Viu gente Isso aqui é nada Perante O que era para ser Então Estamos aqui Como diz Uma neve Fraca Seguera para estar Tudo coberto De neve Tem uma foto Eu vou postar para vocês Uma foto Desse lugar aqui De noite Cascadinha Tudo coberta De neve Eu postei aí Eu falei que ia vir para cá E ela aqui É essa parte aqui Que fica bonita Eu só acho um lugar aí Para fazer Uma paradinha Mas está muito 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 Aqui Vai estar legal Uma selfie Beleza galera Já volto Arretei Vídeo